Aqui, demorou? Tá chupando alguma pererequinha aí? Esse moleque aí é doente, viado. Ah, cê é casadão. Chama ela aí, chama ela aí. Não, cê vai arrastar ela, filho. Ou nada, chama ela aí. Ela é vergonha, tem vergonha. Ela tem vergonha de aparecer contigo, cara. Sabe quem tem mais vergonha que ela contigo? É o pai de ter comido tua mãe. Que isso, viado? É amigo, é amigo. Tá escaralhando, tropa. Vim, mas tem um amigo. Escaralhou, mano. Escaralhou muito. Ele me falou aqui que tu veio com um amigo. É aquela amizade colorida ou aquele cara que fica descanteio? Ó. Por que você tá me agredindo, rapaz? Valeu, valeu. Vixe. Calma. Cuidado, DJ Ives começou assim. O cara me bateu ali. Quase apanhou, hein, mano. Mano, tá muito barulho, viado. Você é louco. Nem vem em cima. Nem vem em cima. Valeu, mano, pra valer a pena. Qual atração você quer ver hoje? Você. Você. Vai me beijar ou não vai? Não, eu só queria conversar com você. É que conversar não tá dando visualização. É que eu acho que você não trata bem as mulheres. Quem? Você. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem que vocês estão aqui, pá, de cantinho. Tô querendo a bebida. Vocês não bebeu ainda? Não. É que vai ser difícil, não bebeu ainda. Nós estamos fazendo uma brincadeira. Faz a fila e vem uma de cada vez. E muito sexy. Passar contigo aqui. Guiado. Essas minas é muito doente, cara. Essas minas é muito doente. Cara, que moleque miserável, né, mano? Que moleque miserável esse aqui, cara. Oi, miojinho. As minas eram bonitinhas, tropa. Bonitinhas as minas, mano. É muito doente, muito doente, muito doente. Mano, o Costa tá fazendo a boa sempre, tropa. Tamo junto, Costa. É nóis, moleque. Mandou 20 membros aí pra rapaziada do chat. É nóis, moleque. Forte abraço aí. Brigadão, mano. E aí, uma hora de foda. Qual é o seu nome? Evelyn. Sabia que Evelyn é o nome da minha irmã mais nova? Errado. Os dois nomes iguais. Aí lembra uma outra. Não dá. E daí? Eu só dei o balão que tem o nome e o nome da minha irmã. Tá bom. Nenhum momento eu vou ler que ia querer te pegar, amigo. Toma. Você lembra de mim, caralho? Não. Fat Story da roupa lá? Você não lembra, né, pai? Nem. Costa, não? Camille. Camille? É. Eu fiquei sabendo que chá de camomila deixa tranquilo. E um chá de camomile? Beija ele! Beija ele! Beija ele! Beija ele! Beija ele! Beija ele! Eu tô com a chave do mundo. Viado. Geral gritando beija ele. Beija ele. Achei que ia sair um beijão, saiu logo um selinho. Cansado, tropa. Tô com a chave do mundo. Mais de 50 mil pessoas. Se alguém peidar aqui, fude. Tudo bem? Tudo bem. Tudo arruivinha, pô. Ai, cara, só ia te dar tirar a foto de você. É que hoje a promoção tá assim, ó. Um beijo, uma foto. Beijo de língua, ó. O que ela quer tirar a foto é brincadeira. Quer participar do BBB? Não quer, não. Qual que é o BBB? Boca, Boca Brasil. Na bochecha. Primeiro, primeiro bochecha que você recebeu na sua vida. Foi comigo. Pera. Dois. Dois. Eu sou carioca. Só mais um no meio. Um selinho, saiu. Vou embora. Um selinho. Sai o que dela? Um selinho. Quer dar um selinho nele? Você que sabe? Tá ligado que o paraibano mais doido da Paraíba tá um. É nóis, moleque. Vamos pra geral da Paraíba aí, ó. Muito obrigado pelo carinho, tropa. O que eu acabei com relacionamento é brincadeira. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Óbios, ouvidos, boca e nariz. Meu Deus. O que esse moleque tá cantando no rolê, tropa? Oi, pa. Oi. Tudo bem? Tudo. Casada? Casada. Comigo, irmão. Eu sou casada com ele. Como tu conheceu ela? A gente ficou conversando sobre o show que ia ter. Aí ela começou a dançar pra mim. Eu entendi as ideias e nós ficou. Agora nós tá namorando já tem dois meses. Porra, fechada, mais um mês. Viado, viado, que história de namoro doida da porra, viado. Ah, eu tava no baile. A novinha começou a rebolar pra mim. Eu já entendi as ideias. E aí, tamo aí. 20 anos casado. Meu Deus. Eu posso ser o padre desse casamento? Eu vou celebrar uma música pra vocês de casamento. E aí, boca de pé? Tudo bem, Bebel? Ai, não, nem bebi ainda. Nem bebeu? Acabei de chegar. Má do rabinho. Oi, moço. Oi. Tudo bem? Oi, 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 oi. Aham. Oi, 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 oi. O filho... Ai, moleque. Eu vou falar pra vocês. Essa festa, o som tava muito alto, filho. Só dá pra escutar o gravizão no áudio aqui do vídeo. E aí, filhota. Tudo bem? Tudo. Você viu que eu fui assediado? E quem disse que isso é problema meu? Eu vi, é muito triste isso, né? Agora eu sei como as mulheres se sentam. Pois é. É triste. Celinho? Não. Não posso. Tô casado. Quente? Tá quente. Quente? Tá mesmo? Quente pergunto. Dá um papo, dá um papo. Você é feio, mas você é bonito. Nossa! Oi, mosquital! Tudo bem? Tudo bem? Na boca! Eu tive um sonho hoje. Um sonho? Eu tava contigo em Paris. Eu quero a minha passagem agora. Se liga no sonho. Conta pra mim, conta pra mim. Tava eu e eu tô em Paris, num restaurante. Num restaurante? Tudo pago. Tudo pago. Eu que paguei. Ah, tá, entendi. Aí nós tava comendo macarrão, a bolanhesa. Eu não gosto de macarrão! Meu Deus, mano. Essa mina aí é doida, viada. A mina tá falando, gritando. Tá na animação ali que eu não sei da onde ela tirou nessa animação. Eu não gosto de macarrão! Tá ligado? Porra! Meu Deus! A gente tá comendo PF na França? O que é isso? Prato feito! Porra! Você quer comer arroz e sejão na França? Quero batata frita e bife! Alimento! Alimento! É, ué! Tá, eu e tu comendo bom prato na França. Tá bom! Eu e tu e o Jacquin. Tá bom, pode ser, pode ser! Aí eu falei, bonjour! Eu falei, deliciei, deliciei. Posso até comer? Selinho! Um selinho! Eu quero que você ganhe dinheiro em cima de mim! Quer mesmo? Quero, quero! Não quer? O que eu monetizei é brincar? Tu e tua amiga aqui. Que mina firmeza, viado. Que mina firmeza. Porque ela sabe que os vídeos do cara é desse jeito, tá ligado? Então ela já foi pro entretenimento. Ela falou, pô, conta a história aí. E ela resenhar. Tudo bem que ela falava gritando, né, tropa? Mas como? Não, quero que você monetiza em cima de mim. Essa palavra é forte, viado. É forte, é forte. Fico com vocês que a gente tava num restaurante lá em Paris. Essa piada aqui não. Comendo um macarrão de molho branco. Vocês curtem? Sim. Nós tava comendo aquele famoso macarrão pênis, tá ligado? Mano. Aí eu chegava assim... Que história é esse, viado? Chegava aqui e te dava um serinho aqui. Chegava aqui e te dava um serinho. Tá gostando do outro. Mano, esse cara, ele é estranho, viado. Ele é estranho. Tá uma bosta, viado. Tem nenhum DJ bom ainda. Nenhuma música boa. Vai chorar. Qual DJ que ia te agradar hoje? O DJ e a sua mãe. Sua mãe? É. Você tá com ele? Tô, tô com ele. Tem gente que tem mais gosto, eu sou mais respeito. Ei, suave, parceiro. Sim, CJ. Ah, c**t. Vamos ir de foda. Eu era o teu fã no Play 2 no GTA San André. Sérioão? Da hora, c**t. Dá um pulinho aqui. Holy s**t. Uau, s**t. Dá mais um pulinho. Um soquinho agora. Oh, madaf**ka. Obrigado, largato. Oh, bitch, madaf**ka. Vixe, vixe. Tem tudo, tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Uma hora não dá mais, né? Tipo, as perninhas tava bambiando. Sim. Sem tu, pah. Sem tu. Qual o seu nome? Júlia. Qual o seu nome? Gabriela. Vocês são fãs da ACD? Da ACD? Sim. É que eu faço parte da comunidade da ACD lá. A ACD, ela ajuda o pessoal, tá ligado? E eu sou um dos integrantes. Certo. Esse moleque é doente, mano. Ele só fala besteira, mano. Ah, eu tô precisando de uma ajuda. Ah, entendi. Me dá um ganho. Eu tô tipo um sapo. Um sapo. E você pode ser a princesa. Se tu me beijar, eu posso virar um príncipe. Ah, mas melhor você procurar outra pessoa. Ah, se bem que tu não é princesa mesmo. Porra, eu quase consegui. Tudo bem, eu tô mais ou menos. Sério? Que triste. Me aconselha pra eu melhorar, ficar feliz. Beijo uma boca e tá suave. Mas a vida não é só beijar uma boca. Ai, deixa eu pôr você. Que isso, garota? Rapaz, que menina escaralhada, viado. Sinistro. Porra, deixa eu perguntar. Você tem buceta? Eu tenho rola. Eu não acredito que eu disse. Ô, rapaz, mais dezoito, mais dezoito. Flota mais dezoito aí, tropa, no chat. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou pegar ele e tirar ele pro Rio de Janeiro, viu? A Miami. Fala aí, pai. Se tu não tem nada pra falar, cala a boca, filha da... Você é pobre? Você tirou a bolada então, hein, vida? Tu me der um beijo, tu muda de vida. Se para a tina salgada de um real. Cagando só. Nossa, acho que eu te conheci de algum lugar. Eu não te conheço, eu conheço o TikTok. Você liga? Não. Me dá um serinho pra eu falar que o beijão é uma famosa. Mas eu não sou famosa. Você não é aquela famosa? Que famosa? Acabou. Beleza. Mano. Mosquitão é muito doente, tropa. Eu acho que cada vez que a gente vai passando os vídeos dele, eu vou tendo essa absoluta certeza, mano. Se você não tem nada pra eu falar, cala a boca, filha da... Se você não tem nada pra eu falar.